É, o Corinthians vai ter que sair, tá cedendo espaço pra esses Jogos Abertos do Interno com grife, que é um Jogos Abertos Internacional. É, mas eu tô falando do futebol, tá? Vocês não vão achar que eu sou débil mental. Claro que eu sei que os Jogos Olímpicos são espetaculares, mas não futebol, futebol profissional tá de brincadeira. E tem mais uma coisa, estão fazendo um oba-oba tremendo, que o Brasil pode ganhar, olha, se o Brasil não ganhar, ele tem que ganhar a medalha de ouro de incompetência. Só vem babaiada. Os adversários do Brasil só vêm babaiada. Por falar nisso, o Palmeiras faz um jogo treino com o Iraque, agora quarta-feira. São os potenciais adversários. Então, ó, e não é isso. Portugal, que tem um time forte, cinco não vieram. A Nigéria, ela convocou seis jogadores na Inglaterra, só um aceitou a convocação. A Argentina, o Dybala não veio, simplesmente não foi liberado. Quem mais? A Alemanha meteu os caras todos na Eurocopa, e os caras que foram para a Eurocopa não vieram, trouxeram um jogador sub-23 que jamais foi da seleção, Peterson. Ou seja, vai jogar sozinho. A única estrela internacional, o Neymar, não vem Messi, não vem Agüero, não vem Cristiano Ronaldo, não vem ninguém, nada. O Dybala não veio porque Dybala já tá cheio no Rio. Já tá cheio no Rio, ele não quis concorrer. Então, gente, vamos colocar as coisas do seu devido lugar, pra depois eles ficarem usando uma coisa, ah, porque a CBF, porque não sei o que, isso aí tem que ganhar. Porque vai jogar sozinho, vai brigar com o bêbado. Se perder de bêbado, vai ter que depois se explicar. O Flavinho, como a gente tem uma certa afinidade com relação ao futebol, nós devemos torcer muito pra essa seleção do Vicali. Sabe por quê? Porque ele tá armando um time de acordo com as nossas conceitas. Um ataque com três, meio de campo com três, um volante só. Maravilhoso. Hoje ele treinou com o Thiago Maia, o Rafinha e o Felipe Anderson. Deve entrar o Renato Augusto no lugar do Felipe Anderson. Imagino eu, ou do Rafinha. Mas acho que é mais próximo. O ataque Gabriel Jesus, Neymar, Gabigol ou Luan. Não, claro, mas é que eu quero separar as coisas. Porque você sabe que vão querer usar politicamente, vão dizer que é demais, que não sei o que e tal. Não, também acho que não tem que ter futebol e olimpíadas. Ou então tem... Claro. Pra valer. Esses meninos que estão aí, eu acredito mais neles do que na outra seleção. Eu acho que esse pessoal é o futuro mesmo. É bacana, é legal. Só quero separar as coisas, porque a gente conhece o Brasil. Vai, ainda mais ano eleitoral, vai aparecer um monte de vagabundo aí, se lucupretando. Não, porque ganha, isso aqui. É babaiado. Os adversários são babas. A seleção do Brasil é bacana, concordo 100% com o Heleno. Mas não queiram tirar proveito político de uma coisa que não cabe. O time do Brasil é o único que tá disputando. O resto veio com o que sobrou. Eu acho difícil o Brasil ganhar a medalha de ouro, mas espero que o Rogério me calhe. Por falar nisso, duas observações, só pra registrar. Hoje, porque a notícia é de hoje, a Austrália ficou chocada com as instalações da Vila Olímpica e foi pra um hotel. Saiu pra procurar um hotel. O pessoal da segurança também já tinha feito isso. Toda a delegação. E os Estados Unidos preferiam usar um navio. Pra ficar hospedado em um navio. Então, os problemas são graves lá. Mas custou caro, hein, Badalê? O que se gastou foi o negócio... E tivemos vários aditivos ao longo do tempo. Eles vêm de navio já, né? Eles vão vir de navio. Muito cara ficou milionário. Deveriam... Pelo que se gastou, a Olimpíada deveria ser num disco voador. Daria pra fazer. Uma estrutura dentro do disco voador. E com a Xuxa sai do vidê. É, exatamente. Exatamente.